E galera, o jogo tá sensacional, né? Spenta com... Spenta com... Spenta com... De novo, errei, galera. Fala, galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games. Eu sou o Will, e hoje eu trago pra vocês o sétimo episódio da série de The Last of Us 2, The Last of Us Parte 2, da forma que vocês acharem melhor. O jogo tá sensacional, Spenta com seus comentários. Nos episódios anteriores aí, a gente teve muita ação, né? Pela primeira vez a gente encontrou bastante humanos no cenário, e tem bastante mesmo. A inteligência artificial tá bem melhorada, melhorada bastante a inteligência artificial. E no modo... A gente tá jogando no modo normal, e mostra um pouco que o jogo é difícil. A gente tá muito acostumado com o normal dos outros jogos ser mais ou menos fácil, esse não. Esse normal já é um pouquinho mais difícil. Pra quem conhece, de fato. No último episódio, então, a gente teve ali... A gente tá tentando chegar na rede de TV, na central de rede de TV, pra encontrar uma pessoa que supostamente a Ellie conhece. Então, a gente acabou de passar pela parte dos humanos, e, né? Sem muita história, vamos pro jogo. A gente até encontrou, galera, o Tommy fez algumas... Ela conversou com alguns caras ali, integrantes da WLF. Me dá a mão. E... E... Ele deixou de sair, assim, tá tendo até os dois, né? Eu nem encerrogo agora. Essa era a palavra que tava disponível. Ai... Aquele prédio redondo? Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Bora. Não sei como eu ia ter conseguido isso, porque... Ai, merda. Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Caraca. Eu não vi, mas o cara foi... Ah, tá ali, ó. As armadilhas. As armadilhas velhas armadilhas, no estilo bio. Aqui, ó. Eu acho que não dá pra desarmar. Não dá pra não comer. E, ó. E, ó. Ótimo. Mais uma carta, ó. Não dá-lhe pão belabra Nossa, é isso Caramba, ele continua andando Essa era a solução mesmo Acho que por aqui não tem nada Acho que a gente tem que descer O cenário está muito grande Onde você vai? Só um segundo Onde tem escada Tem alguma coisa Ninguém coloca uma escada à toa O que é isso? Não tem menos de 18 anos Fecha os olhos Fada de cicatriz ainda E mais 4 horas de tona Achei que não tem mais nada Tem lobo? Não vejo nenhum mais Não dá para saber Parece que o cenário está muito grande Nossa merda Ellie? Porra Eu estou bem Bora O que é isso? O que é isso? Essa paulia E se não estiver mais lá quando a gente chegar Eu não quero pensar nisso agora Eu não quero pensar nisso agora A gente deveria botar umas armadilhas dessas perto de Jackson Pode ser uma boa para enfrentar as hordas É Seria uma boa solução Mas aí a gente ia explodir alguns retornos atrás A gente bota placas, alertando E se não souberem ler A gente desenha Tipo um pé tropeçando num fio E aí um fogo grandão Aposto que eu construo isso Eu te adoro Eu quero por escrito Eu conheci um cara Amigo do Joel Que botou a armadilha numa cidade toda Como a pessoa não andava? Era só ele Pera, ele morava sozinho na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas Que triste Sobreviveu sim A vida não havia uma escolha obrigatória entre sobreviver Mas chega a ser um risco Não é? Mas chega a ser um risco Não é? É um risco a mãe que morava só esse dia Tipo, e se ele se machucasse? E se ficasse doente? E se outra pessoa ficasse doente? Ou machucada? Aí você... Olha Quem você acha que é? Ahn... Alguém querendo que a gente sinta o amor dela? Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei É bizarro pra caralho É bizarro pra caralho É bizarro pra caralho Ah, puta merda Foram todas alvejadas Ah, puta merda Escajado Ai, olha É do Tommy É... Os infectados sacanearam esse aqui É... É... Você tá bem? Tô, desculpa... É... É só o cheiro Ah... Tá bom Ele deve ter fugido a pé Ele deve ter fugido a pé Você tá bem pra continuar? Tô... Tô bem sim Sério Será que eu tô infectada? Como essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto Não tô vendo em Boston Não Não Mas melhor não contar com a sorte Tá vendo a estação de TV? Tô É por ali Subindo Uou Mais corpos Corpos baleados Tommy com certeza veio por aqui Será que a gente vai jogar com o Tommy? Para tentar curar Não é que não dá pra passar Para! Nossa Armadilha Valeu Quase Eu não vi Estão em todo lugar Deve ser pros infectados Mesmo assim É... Bora tomar cuidado Uma academia Uma academia Acho que essa daqui foi ali Vou deixar alguma coisa pra gente pegar aqui Dá uma batinha Um Agora um dos armários Nada aqui também Tá legal Tô na mesa Uma bancada E aquela mesada Uma bancada aqui pra gente Fazer algumas mudanças Uma equipe Capacidade de atos a fins Primeiro a seis vezes Constabilidade Calente de tiro Depois Capacidade Recarga Espera ai Colocar o que eu fiz Estabilidade Crescente uma mira pela espalda Que pode ser usada O foco aqui é não desperdiçar munição Capacidade já fiz Encaixa o compensador para reduzir o peso da arma Essa é uma arma que a gente usa bastante, então vamos aproveitar e fazer Caraca, ela manja a noite essa arma Caraca, imagina tanto que a gente vai conseguir melhorar as armas ainda Vamos ver como está aqui Ah, melhorou bem Eles cobriram mesmo a área Não deve passar muita gente aqui com tudo isso Pelo menos isso, né? Esse mato todo está me deixando nervosa É, está ficando difícil de enxergar A gente até consegue enxergar alguns lugares Pelo menos Pelo menos Mais disso Será que a gente praticamente nem jogou com o Joel, né? A gente andou um pouco a cavalo com o Joel Ele foi só praticamente Será que a gente vai voltar a jogar com ele? Porque tem uma história um pouco mal resolvida, né? Entre a L e ele A Maria apresentou Pegadinhas Tem uma porta aqui A gente vai apresentar aqui Uma carta Bizarrebra Bizarrebra Nossa senhora Bizarre Bizarre não Olha o que está acontecendo pela porta aqui Acho que é até para entrar Caraca A música está voando Você está bem? Tô 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 Centro de 24 suplementos Caraca Eu não sei A senha desse cofre Eu não imagino qual seja Vamos ver se a gente achou alguma coisa na loja Vamos procurar depois O que a gente tem aqui É... Não... Atlas Vamos ver se a gente achou alguma coisa na parede aqui O que eu sei... Uma lava de mortes É... Imagino que Pode ser assassina Bom, tem outra corte ali Se a gente não achar, está assim Aqui o banheiro Aqui Para se divertir Ligue para o stack Aqui Aqui em cima não tem nada Acho que não vai ser, eu vou... Descer alguma coisa no meu inventário Aqui De rabisco Isso aqui não tem nada a ver Aqui Vamos ver se tem alguma coisa A porta de paz Não tem nada Não tem nada Não tem nada Opa Opa Alguma coisa aqui M Não se esqueça de levar o envelope ao banco antes da manhã da segunda Na combinação São os últimos seis dígitos do número da Stacen Stacen Acho que assim fica fácil para você lembrar Os últimos 655 501 Tá vendo? 655 501 Eu acho que é isso Não tem nada 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 655 501 655 501 655 501 Tá certo Opa Eu preciso fazer ordem diferente 655 65 65 601 Cinco. Dois. Farando. É cinco. Dois. A última vez invertendo a ordem, tá? Vamos lá. Dois. Meia. Cinco. 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 É uma coisa estranha A primeira são os últimos seis dígitos do número das catásticas, assim fica mais fácil Ah, porque na realidade Faltam dois números ali né Agora eu entendi Faltam dois números Talvez a gente achar aqui Aqui ó É isso mesmo 5501 550133 Agora vai 55 0 3 3 3 4 5 5 5 5 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 20 21 22 22 22 23 Batei uma manutenção a toa Opa, quase Caramba Cadê? Deixa eu achar Onde está o... O gatilho Não estou achando Acho que está o AC4 A Claymore Vou tirar ali, vamos ver se vai funcionar Caramba, estou muito perto, estou me dando Burro Dá zero para ele Bom Eu vou usar e vou buscar aquela que eu deixei lá atrás Aqui Eu vou buscar essa coisa aqui atrás Ela está... Não é aqui que ela está Só vai vir para o lado Vamos lá Vamos lá Cadê? Meu Deus Bora Lembrou o caminho De volta Vamos passar uma bomba Siga o que vai virar? Será que acabou? A liga está com você. Caraca, não, é a gente ver aqui. Caraca, não, 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 não. Caraca, não. Caraca. Caraca. A gente não consegue subir Caraca, meu Não consigo enxergar onde está a Claymore Saco Fica aí embaixo, tem armadilhas na escada Dá pra detonar? Não aqui Eu estou fazendo a escada aqui fora Eu estou fazendo a escada aqui fora Eu estou fazendo a mal E agora? O que a gente faz? A gente vai tudo por ali É só acertar, né? A gente não está sendo lá muito sutil Talvez a Lia venha até nós É, ou talvez estejam esperando como emboscada Eu preciso entrar lá Ali Cuidado Parece vazio Visito Visito De uma entrada? Ainda não Grifo Olha A ferramenta aqui E a entrada E a entrada Agora A gente vai ficar tensa o negócio agora Porra Brutal Foi o Tony Bora entrar logo Ah tá cheio Olha que flash A gente vai entrar 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 Chegamos Estamos dentro Vamos Caralho Toma cuidado Machado Machado é mais letal Não é machadinho É um belo de machado Será que ela vai desencontrar o Tony Será que ela vai desencontrar o Tony A gente vai usar Onde vai? A gente vai trazer aqui Eu vou colocar aqui A gente vai encontrar Onde vai? Para onde? Aqui. Isso não foi mesmo, Tommy. Quem fez essa porra? Eu sei lá... Mas é um recado. Acabou isso. Tá se vendo? Espero que não. Mas fica de olho aberto. Vou dar uma escurada aqui em baixo. Não sei se tem alguma coisa. A espada é grande. A espada é grande. A espada não. Tem que ir embora. Não vai ficar com a espada. Não vai ficar com a espada. A espada é muito ruim. Um espaço grande, né? Essa é a outra espada dava. Essa é a outra espada. 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 Nossa. Essa espada. 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 Um, um, um e-feu. Eu acho que tem um munição aqui em cima da área. Eu vou perder tempo. Eu deixo ele monta a missão por trás. Eu vou perder tempo. Sobrou algum? Acho que não. Como ficou lá? Por aqui. Bora! Cadê? Cadê? Como está a situação? Estão atirando a gente! Lá! Elin! Bora! Elin! Bora! Elin! A gente achou elas! Elin! Por essa janela! Acerta por trás! Bora! Caralho! Tira! 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 Tem o que correr! Entrusos! Tira! 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 Beleza. Vai servir por hora. Vamo nessa. Esporos à frente. Máscara. Tá. A gente não pode parar. Pode passar por ali. Acho que não tem mais nada. Não, bora. Só não sei. Não sei se tem alguma coisinha. Tomara que dê pra passar. Quase pegaram a gente. Eu sei. É ali. Tomara. Vá, masculhe a estação toda. Puta merda. E aí, se elas são cicatrizes ou entrou? Cicatruz, eu acabo de ouvir. Enfamadores, tome cuidado. Pra que esse estado? Os cicatrizes massacraram uma equipe toda. Era melhor só deixar elas aqui pros infectadores. Ai, porra, deixaram ele derretado. Ah, tá tudo maluco! E aí, porra, aqui tão bem! Atrás! Atrás de você! Droga. Para pro cara ter vindo pra cima de mim. Beleza. Mas acho que eu trato de atingir ou não. Vou dar conta disso aqui. Não... E aí, você vai ter vindo por sua história. E aí, você vai ter vindo pra cima. Então, você vai ter vindo por sua história. Você vai ter vindo pra cima. E aí, você vai ter vindo. Cacete! 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 Tudo se meta aqui também! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vem! Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade é para a gente descer Não? Ué, eu entendi É A escada ali é verdade Vai A escada quebrou Porra Não tem nada 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 Boa ideia Outro troca Bora sair daqui Eu ajudo Eu ajudo Porra Vai vai Puta merda Nunca vi uma coisa parecida Nem eu É aqui acho que vai passar Galera Acho que a gente vai ficando por aqui Já está dando quase uma hora de vídeo aqui Como sempre a gente vai tentar manter episódios aí em torno de uma hora E está bem bacana A gente vai encontrar um inimigo novo aqui Não sei se é igual ao Baiacu do primeiro Do Last of Us Mas parece que ele é bem mais difícil que o primeiro Antes de mais nada agradeço mais uma vez Antes de mais nada de novo é fogo Mas assim agradeço novamente vocês aqui no canal Espero que vocês estejam curtindo bastante O vídeo A série que a gente vem trazendo E em breve a gente volta com mais Novo Episódio Beleza? Então fiquem com Deus Valeu e Fui! Fui!